Eu não sou cartomante, mas eu posso adivinhar o que você está pensando? Mais um vídeo de mais um youtuber pra falar que você precisa de pelo menos 5 mil dólares pra passar um tempinho aqui nos Estados Unidos. E todos esses vídeos estão falando a verdade, sim. Mas eu vou te desafiar a assistir esse vídeo até o final. E se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo que você ainda não viu em nenhum outro vídeo, eu quero que você vá nos comentários aqui abaixo e comente o que você aprendeu com a hashtag Estados Unidos, que eu tô colocando aqui, ó. Hashtag Estados Unidos. Vamos lá! Aqui nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, você precisa de 4 coisas básicas, que é morar, comer, se locomover e se comunicar. E algumas outras necessidades básicas que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? O aluguel de um quarto aqui nos Estados Unidos, com aquela vista privilegiada pro boiler que só você vai ter, é no mínimo 500 dólares, sem contar o calção que você paga pra poder entrar no quarto, que é geralmente de 500 dólares. Ou dependendo aí da malandragem do cara que tá te alugando, esse calção pode subir de 500 pra 1000 dólares rapidinho. Agora que já temos moradia, vamos falar de... Comida. Se você é um desesperado, que gosta de comer tudo que vê pela frente, ou é um daqueles que gosta de comer lesmo em restaurante francês, você vai ter que reajustar os números aqui um pouquinho pra combinar com o seu estilo de vida. Mas por baixo, bem por baixo mesmo, você vai estar gastando uns 200 dólares por mês, por pessoa, pra poder se alimentar aqui nos Estados Unidos. E isso é comendo o básico do básico do básico. Transporte. Por incrível que pareça, meu amigo, você vai ter que sair de casa pra arrumar emprego. Você vai precisar se transportar do ponto A pro ponto B. E apesar de grupo de Facebook ajudar pra caramba, não existe coisa melhor do que aquele cara a cara ali com o camarada, porque você vai e fala assim, ó, eu preciso de trabalho, deixa eu trabalhar pra você, deixa eu lavar prato pra você. Então faça-te um favor, venha com a grana do transporte. 100 dólares por mês, por pessoa, pra você poder sair pra procurar emprego. Seja de ônibus, de metrô, de Uber, não interessa. 100 dólares por mês é o mínimo do mínimo que você precisa vir pra transporte. E é lógico que se você é daqueles que gosta de andar de limousine pra cima e pra baixo e morava na Alphaville A, B, C, D, Z lá no Brasil, você vai provavelmente ter que adaptar essas contas também pro seu estilo de vida. E chegamos agora na parte de comunicação, celular e internet. Não sei se você sabe, mas a internet é considerada um direito básico do ser humano nos Estados Unidos. Então, pra sua sorte, em qualquer biblioteca que você vá, você vai encontrar livros, CDs, DVDs e internet grátis. E isso vai até te ajudar a arrumar um emprego, mas você vai precisar sim de um número de telefone pra que a pessoa que tá querendo te dar o trabalho possa entrar em contato com você. Então, você vai ter que trazer no mínimo 50 dólares por mês, por pessoa, por telefone, pra morar aqui. Então, vamos lá. 500 de calção ou mil, dependendo da pessoa que vai te alugar aquele quarto, mais 500 de aluguel por mês, mais 200 de alimentação por mês, mais 100 de transporte, mais 50 de celular. Tirando o calção à parte aí, vai ficar 850 dólares por mês, por pessoa, pra você poder começar a sobreviver aqui. E por que eu falo por pessoa? Porque esses 500 de aluguel por mês, ele é pra um quarto pra uma pessoa. Quando você vem com um casal ou com família, você vai precisar de um espaço maior. Tem lugares que nem aluga quarto pra casal. O quarto é geralmente pra uma pessoa, então você tem que colocar isso em consideração também. Mas não acabou não. Existem ainda mais algumas coisinhas que você precisa saber antes de vir pros Estados Unidos. Você vai precisar comprar roupa e, de preferência, lavar roupa também. Se você toma algum remédio, você vai precisar trazer o remédio ou comprar o remédio aqui. Mas isso vai adicionar nos seus gastos diários aqui nos Estados Unidos. Trate todos os seus dentes no Brasil, porque tratamento dentário aqui nos Estados Unidos é caro. Já arranca tudo o siso e deixa no Brasil. Vem pra cá, com a boca novinha, pra não precisar ir no dentista. Se você é daquelas, ou daqueles que pinta cabelo, faz a unha toda semana, faz tratamento com quiroprata, sei lá. Tá ligado? Tudo essas coisas que você não consegue viver sem. Traz uma grana extra, porque aqui você vai querer fazer e você não vai ter dinheiro. É lógico que algumas pessoas acreditam que isso é luxo, algumas pessoas acreditam que seja necessidade. Isso vai ficar ao seu critério, mas saiba que vai adicionar aos seus gastos aqui nos Estados Unidos. E se você estiver pensando em não ter mais filho, já faz a vasectomia, amarra os tubos aí no Brasil, porque esse procedimento aqui é o olho da cara. Camisinha também é caro e anticoncepcional você só consegue com receita médica. Então você vai ter que pagar uma consulta pra pegar o anticoncepcional. A não ser que você consiga nesses lugares brasileiros que vendem aí por baixo dos panos, mas é bem por baixo dos panos mesmo, viu? E pra terminar, eu tenho certeza que se você ainda não viu, você vai ver na internet histórias de pessoas que vieram com 400 dólares ou 1 dólar no bolso e se deram bem aqui nos Estados Unidos. Mas por experiência própria, eu já vi mais gente se ferrando por vir despreparada do que se dando bem. Então não seja mais um número nessas estatísticas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Lembre-se, comente com a hashtag aqui embaixo, Estados Unidos. Vou colocar aqui de novo, hashtag Estados Unidos, se você aprendeu alguma coisa nova nesse canal. Se você não aprendeu nada de novo, eu quero que você comente o que eu deixei de falar nesse vídeo que você gostaria que eu tivesse falado. E aí a gente vai aprendendo um com o outro. Muito obrigado por assistir. Lembre-se, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Comecei a gravar agora. Nunca, tá passando. Nunca, tá passando. Agora tá passando. Voltando. Ah, meu Deus. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. New York, 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 New York